O balão vai cair O balão vai cair O balão vai cair Ei mano O que é drool? Eu vou drool com ele aqui O que é isso? O balão tá com borrada O balão vai cair O que é drool? Não deixei não Não deixei Eu devolvi Não basta Ah o cara é tão foco cara que cumprir isso e não voce mas está focado aí o Gustavo, que é um cara de braço o homem é um animal É um final de maus Pernal, Pernal, Pernal Essa é uma alegria que não se merece A gente mata só Até o momento De primeira copa ou de primeira copa O pão que o chão da pão Oi, é o mesmo É louco O tipo de cara jogou muito A mulher O tipo de cara jogou muito Um ano Rap Depois É um ano É um ano É bom, dá pra não balançar aí, cara E na hora, cara E na hora Agora, hein? Boa! E a wealthiest and poor bullies We are more than a man but better money NLE That's a huge gap We're just trying to get it We're really trying to get it We're going to get out We want to do the best We're going to get out O Bruno é o chefe É o chefe Olha o outro aí Sai de mim, vai pra ele Olha aí, mano Abre o futebol! Abre o futebol! Chora não, chora não Vai servir agora Vai servir! É o Bruno! Obrigado El Madrid El Madrid El Madrid real Boa tarde Ah É o que? É o que? É o que? Já? Não, não. Não é isso? Opa, é o pé? Porra! O cara tem motor nesse carro! É, quando ele joga um tipo de branca rsrsrsrs rsrsrs Vê, 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 vê... Ah, cara. Ali Alô. Ali Alô. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Não vai? 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 Não vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá Não tem problema, não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema A gente vai pegar essa na bola Não tem problema É, a gente vai pegar essa na bola O R2 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL